Galera, Pedro, olha que criou aqui Golias de Rua, como é que funciona, eita pizé, como é que funciona? O Golias de Rua aqui, mano, ele colocou NPC, né, mas agora tem carros aí de noite, PICNIT FOR SPEED, mano, né, então vambora lá. Ainda a gente não fez aquele Golias de Rua, que vocês gostavam tanto lá no Fonda Horizon 4, que era de sujeira, mano, porque ainda eu, pelo menos, não consegui gravar totalmente a Golias na cabeça, mano, então, assim que eu conseguir memorizar ela, pode ter certeza que a gente vai trazer essa sujeira doida que vocês gostam aí, lembrou? Deixa o like, se inscreve, atira o sino só agora, meu irmão, porque esse Porsche que é o Spyder? Ah, vocês viram Spyder. Nossa, mano! Olha, Loide. Oi. Ao invés de você apertar um botãozinho, ele tira a capota, né? É, ele tira a capota, galera. É, não sei se vocês perceberam o negócio, ela não foda a Horizon 5. 5 agora, alguns carros, quase nenhum, né, vem com essa opção de você pirar a capota. Tá vendo ali embaixo do velocíntrio ali no canto esquerdo? Então, ok, aí você consegue... Quando você para o carro, você consegue tirar. Vou abaixar o vidro, igual a gente. Eu vou abaixar o vidro, é. Para aí, manter pra galera. Não dá não, Corrida não dá. É pra você pôr, né, seu cagalho. Só que é mó palhaçada isso aí, véi. Ai, a ponte, esqueci da ponte. De 700 carros que eles têm no jogo aí, vamos colocar assim, 5 faz isso. Ah, então, é... Tem mó que... Tem muito carro que... E muitos carros que eu percebi, eles tiraram do jogo. É, pois é, mano. É, não tem graça, né? Por exemplo, a Z4, o Rogster, a Z4, a Z4, ela tá no jogo, só que ela não abre nem fecha a porta. Pois é, galera, é foda. Aí não tem nem adianto, pra que que elas colocaram? Não colocasse, né? É, porque tem a... É mesmo, a Z4 lá conversível, ela não deixa fechar. Qual é o sentido de pôr, né? E outros casos com aerofone, pra gente colocar na Porsche 911 em carreira S. O aerofone dela, quando tá aberto, é muito bonito isso aqui. Tem que ver até a função dele ficar toda hora aí. É, não só ela, porque não tem o do aerofone, igual o da Projetione lá. Muito popular. Dá pra mexer lá. Não, verdade. A final está compartilhada? Está forte? Tirada. Isso aí. Compartilhada. É, a final está compartilhada do Minho Pedrão. Hoje não tem o Galo Seco pra atrapalhar, não, Gabriel. Exatamente. Ah, aqui pega 390. Caramba. Eita, o GT3 ali bateu. De noite é difícil a Goliza aqui. Ah, me deram um topalho. Ah, me deram um topalho. Ai, Jesus. O cavalo é tu, o arrombado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, Deus. A risada aí de boneca sacísta do Minho? aqui atravessar tem voz de jegue também voz não, terra de jegue minhauuum como é que é? como é que é? barulho é o jegue o jegue depois que come faz isso, sabia né? é o jegue depois de ter comido uma tonelada ai Fabrício, salve salve ah galera, lembra que a gente faz live todos os dias tá link lá na descrição ai o jegue depois de ter comido uma tonelada ah o guialomo está com o carro, com o negócio aberto ali porque o meu não está, vai cá não é ah mano não tinha pegado nada não tinha pegado nada ai ai, bateu de frente cara, você pôr de frente no bote nossa mano, está andando esse carro aqui tá bom de curva também o conselho é para mais gente o objetivo da corrida é conseguir ó, tirando o Camaro, eu acho que essa aqui é a minha segunda melhor tonagem ah, que Camaro seu de curva, mano eu falo porque eu gosto de carro de curva, velho não tem igual não o carro tá bom mas apesar do Camaro ele não é a minha tonagem mais baixada sério? sabe qual que é? ah taikan taikan? deve ser porque pode ser que muita gente não tenha o Camaro é que o carro é um carro até conhecido né é, pode ser também ele quer jogar com ele é, porque ele é novo no jogo ai eu acho que a galera quer jogar muito com ele o papai eu tinha mais esperança oi tu odeia carro de tração traseira né não é que eu odeio mano eu gosto de carro de tração traseira mas depende do jeito do carro da corrida igual aquela corrida que o Galo Cego fez que eu passei a raiva desgraçada lá o menino me coloca a corrida full curva fechada, cotovelo com carro de tração traseira que de quarto o bicho se traciona igual não sei o que como é que você faz as coisas desse jeito? não tem como igual aqui na Golias eu quero que tu joie com a minha Porsche eu quero que tu joie com a minha Porsche eu gosto de carro de tração traseira eu não gosto de carro de tração traseira é ruim aquele carro lá que o Galo Cego fez se fosse aqui na Golias é totalmente diferente o problema é que ele puxou o carro de tração traseira na hora errada eu fiquei com aquela corrida lá não é bom para aquele carro não ela só não está tão boa de final as curvas tu use a voz desse carro de final esse carro do Pedroco é muito bom não tem nada que esse carro do Pedroco ele dá uma jogadinha de traseira mas ele não chega a sair é não chega a sair não ele dá uma rabiadinha mas ele volta é porque esse carro aqui ele vem da S2 e ele tá pneu de rally né ai ele perde um pouco de aderência essas curvas aqui é que esse carro tem muita aceleração e atrasinho os carros aqui tem aquele V8 híbrido tem muita aceleração o Ray Brad como diz é o Ray Brad o Ray Brad não é que o Zoid tirou isso é uma hora a praia de noite eu falo para você velho não tem coisa melhor não que você tipo sentar na areia da praia de noite e ficar conversando com essa ideia é muito da hora a gente vai para a praia a gente fez isso é muito louco mesmo é muito bom velho você fica escutando o barulho da água nossa é muito louco é uma hora demais tem medo é uma brisa muito doida é e de noite que é é fácilzão né então tipo assim é velho mano eu tenho trauma disso é mais engraçado que quando você tá lá na praia pelo menos na praia que eu fui lá fica passando os caminhão lá limpando a praia passando os caminhão cara aí caminhão na praia aham e os caras aceleram tá os caras aceleram muito na praia eu tenho um trauma ali que a minha minha tia minha tia falou me contou a minha história não sei se a verdade isso não é ela falou que a mãe dela uma vez que ela estava na praia assim de noite ela falou que a mãe dela ia fumar ele é um homem ele é um homem ele é um homem não nossa joguei o hidroca parecia um ele foi lá foi lá é vagabro olha o cruzeiro do Roberto Carlos de noite olha lá Roberto Carlos lá meu caramba é eu falo pra você velho praia da hora mas uma vez que eu fui pra praia vai passar outras coisas na cabeça da gente eu peguei aquelas pranchinhas de nadar no peito fraco você coloca no peito pra nadar? é é é é aí eu tava lá de boa e tal não sei vou lá no fundo mano e fui fiquei lá deitado lá mano é muito da hora o silêncio você não escuta nada só o barulho da água só que depois eu fui olhar velho olhei pra baixo tô assim caralho eu não consigo ver nada nessa meta vê um tubarão aqui pega aqui velho você passa muita coisa na sua cabeça você fica querendo voltar rapidão velho é muito esquisito é porque velho o oceano mano o ser humano não conseguiu descobrir nada dele velho é muito você tá doido velho tem muita coisa debaixo do cenário aí é a mesma coisa do céu os estudos é é 1% só do oceano no mundo foi explorado só 1% acho que é 2% é 1% é 2% oceano é que você vê é 100% 2% a gente conseguiu explorar é muita coisa é porque existem as profundezas é porque a gente não consegue velho é que a água chegou como se fosse de noite o bagulho tipo é que a água fosse preta é como se a gente tivesse nadando no petróleo tá ligado e a pressão também velho a pressão da água também é e olore mas olha o bike é a mesma coisa tipo vai que nesse meio de 50% de 2% aí é um giringoblin que a gente nunca descobriu giringoblin? tá jogando Clash Royale é é é é é é mas é mano lá tem bicho muito cabeloso mas a cata cada ano assim várias espécies são descobertas do mar é várias espécies tem muita coisa olha que tem a cara linda tem várias espécies tem várias espécies eu acho que a pequena sereia existe é é é zoado não sei parece ser muito fabuloso né velho deve ter uns bicho feio pra caramba lá embaixo lá porque vive na pressão né velho eu sei lá tem lá tem uns bicho frio tem gente que fala que não existe aquele megalofante é é pode ser que exista aquele megalofante é 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 imagina a gente tá tipo a gente vai numa vila assim entendeu lá no meio do mar assim oceano atravessando que vai ter uma vila no meio do oceano fazendo não é fazendo aqueles cruzeiros assim com um megalodon fome o navio inteiro mas se tiver megalodon lá embaixo daí eles não vem aqui em cima é é eles não vem eles tem medo da gente a diferença da da terra pro oceano mano é porque a terra gente o ser humano já vai acabando com tudo né vai tirando os bichinhos da selva acabando com tudo então os bichos vem pra gente então a gente consegue ver lá embaixo não tem ser humano em baixo então enfim os bichos ficam lá velho é questão de costume também né dos caras morreu nossa senhora velho fez igual o vídeo no filme do velado do nid for speed velho cara capotando ela ela faz tanta curva que o cara abusa dela que foi da ruim, viu? Daqui a milhões de anos a gente não vai descobrir nada, hein? O mar é difícil, será? É mais fácil o ser humano descobrir o que tem lá na galáxia afora do que dentro do mar, né? Vocês sabiam que o planeta Terra é um bico, é um músculo perto da... O planeta Terra é um grão de arroz, meu filho. Isso é muito doideira, né? É muita coisa, né? Aí eu falo pra você, velho, aqui tem o planeta Terra e aqui tem a gente. Eu tenho certeza que deve ter outro planeta que tem outras coisas. Com certeza que tem. Tem vida lá fora, mano, não fala alienígena. É, ali é alienígena porque é ouvida de outro lugar, né? Então, mano, com certeza que tem, velho. Pode ir, vai saber, são várias galáxias, né? Existe mais de 200, 300, sei lá, galáxias aí. Mil já, mais de mil galáxias aí. Então... 5 milhões, né? Cara, não vi. Pode até ter humana aí fora, em outro lugar, mano. Humana fora aí, velho. Pode ter mais humana ainda. Por que isso é só nós na Terra, só a gente aqui na Terra? Só a gente na Terra. Pode ter mais... Ai! Tem um like que me passou no final, velho. Humana. Ah, nem percebi que foi nada. Eu... Eu acho que tem, velho. Eu acho que tem. Deixa nos comentários, galera, se você acha que tem... Que tem vida lá fora, mano. Eu acho que tem. Eu... Eu duvido, não. Ó, deixa aquele like pra nós aí. Se inscreve no canal. Ative o sininho, mano. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Valeu, terráqueos. Valeu, terráqueos.